Música Como é que é pessoal? Eu sou o Saki das Três Sacos aqui em Battlecast Kog'Maw E há mais uma Battlecast, mais uma skin brutal, a Riot quer nos levar à falência Havia todas coisas que estão esperando por ir ao jogo E ainda conseguimos trazer um track, que a Riot querendo usar o Tiago Isso está bem tão menos. E o juegokraft traz ainda no combo sua hacerlo! Colocando no goles da pol TotTO Colocando no.. Sua missão vem na troca... Cuid os구.. Música Desculpe Vou começar a dançar E o riso E agora as habilidades Eles puxaram aquilo Não, mas flasharam então Só nunca mais lá chequemos Eles começaram com o que? Que se entrás Poon É só o burulho de curtir, ó Outra vez, outra vez Faz PONK Agora aqui um básico que siga até o outro, vocês verem Agora PONK Isto é o Q Agora para o W Ele fica assim Faz um barulho diferente Posso sentar nos Nos minions O E Isto está ligado um bocado Estou no PBE, não se esqueçam disso O E é assim Está fantástico, e agora o último Faz um género de um lock on Zit E manda um missile Agora vou vos mostrar aqui como é que é quando ele morre Ou então não Porque arrebentei a torre, porque sou esperto Ou mal, mas eu paguei Bum É isto pessoal Se gostaram, subscrevam, deem um like Vão ver os outros vídeos Que saíram 6 skins novas Pessoal, a Battle Cars de Skarner Também já está linda Também está linda, não é? Já está Também está linda, ao sério Por isso estejam atentos Também já lancei um vídeo sobre aquela lista Vão lá ver Por isso um grande like para vocês pessoal e fui! Música 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 Música